Vitrine Culinária, oferecimento Guidam, receitas mais saborosas e práticas com temperos Guidam. É isso aí num oferecimento de temperos Guidam. Hoje estou aqui com a nossa super Kelly Tresca. Tudo bom, Kellyinha? Tudo bem, meu querido. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo ótimo. E hoje o que nós vamos aprontar mesmo? Nós vamos fazer uma sopinha creme de mandioca com frango de ar. Frango maravilhoso. Ela é bem sustançosa, dá para deixar todo mundo comer, não tem restrição de que não possa. Porque não vai ter temperos muito fortes para que não possa ser comida. Muito prática, versátil. Mas aí tem aquela polêmica, né Kelly? Sopa é janta? Para mim é. Eu gosto. Eu também, eu amo sopa. Nossa, só um caldinho, às vezes nem precisa ter só um caldinho, para mim já está bem tranquilo. Mas e para o pessoal aí? Luiz Paulo, é janta? Porque eu sei que o Luiz Paulo, para ele, sopa não é janta não. Ele diz que sopa é sopa, ó. Ah. É só o que? Um aperitivo, né meu amigo? É só assim, para iniciar. Sabe aquela coisa da entrada, prato principal, sopremento? Ela sustenta. Não, mas essa daqui ela sustenta, porque ela já falou aqui, ó, que sustenta. Porque tem muita coisa aqui, meu amigo. Tem muita coisa em jogo aqui nesse creme, nessa sopa. Quero ver se não sustenta, né Kelly? Ô, mandioca, mandioca não sustenta. Frango não sustenta. Esse outro negócio que eu esqueci o nome. É bem com calabres. Sustenta, não sustenta. É claro que sustenta. Tomate, tomate é salada, tem que ter a salada, porque, né, tem que ter a salada. E o verdinho também, que é para fazer parte, né Kelly? Se não, desanda. E é isso, sustenta e fica tudo muito gostoso. Conta para mim, como é que a gente começa a fazer a nossa sopa? Nós vamos começar, Tati. Vamos começar aqui pelo bacon com a calabresa, que demora um pouquinho. Ah, para fritar. Isso. Tá, vamos lá. E a gente vai colocar um pouquinho de óleo aqui. Tá? E a gente vai, opa, fugiu. Isso aí é o Ademarzinho olhando. É, né? Ele quer, eu vou deixar para você, Ademarzinho. Não adianta, eu vou guardar para você. Isso aí. A gente põe aqui, né, para não fazer, deixa ele ali, estando de baixo. Ah, tá, ele fica ali. E agora? Agora, a gente vai... Conectar esse aqui? É, esse tem que ser bem devagarzinho, porque ele é um menino muito esperto. Tava ligado aqui, ô, dona Rose. Aqui, ó. E aí, a gente vai pegar aqui, ó. Nós vamos bater a nossa mandioquinha, que já está cozida, tá, pessoal? Só na água você cozinha com... Com um pouquinho de sal. Um pouquinho de sal. Tá bom. Ó lá, vai bater a mandioquinha. Peraí que eu vou pôr um pouquinho de água. Uhum. Ó lá, para fazer todo um... Ah, tá, para... Senão fica muito... Muito grossa e o lixador não aguenta. Hum. Porque a gente não pode querer ele, né? Só um pouquinho. Tá. Vou deixar ela... Dá aquela mistudinha. É. Pode, pode pôr no esquema forte. Ó, só deixa eu pôr aqui, né? É, garantir, né? Vai que bom. Vai. Vai, senhora? Vai deixar a janelinha aberta? Eu vou, senão ela também abafa. Então tá. Então vamos lá. Menina! Deixa ela ali. Reserva. Fica quietinha ali. Reservado. E agora? E agora a gente vai adicionar o franguinho também. Nosso peito de frango que já está cozido e temperado. Certo. Quem fala assim, ah, Kelle, eu não quero temperar. Eu posso cozinhar assim? Pode? Pode cozinhar só com sal. Esse aqui eu fiz um tempero meu particular, tá? Uhum. Eu fiz um tempero meu particular. Ai, não vai, não vai pôr na roda. Não vai contar o tempero. Segredo. Hum. Hum, tá bom, Kelle, eu vou deixar. Vou deixar. Aí tu fez o teu tempero, a tua mágica. Minha mágica, tá? Como ele já está cozidinho, bonitinho, ainda a gente vai desfiar. Não precisa ser ele tão pequenininho, tá? Então, mas não tem aquele negócio que na panela de pressão você faz tum, 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 e daí desfia? Tem. Mas esse a gente vai fazer aqui em manual, mas dá pra fazer também. Tem na de você fazer na batedeira também, que você põe na batedeira e desfia? Na batedeira também dá. Olha só quantas formas já de desfiar o frango. E assim também, desmagando ali, vai, vai. É porque ele assim, ele não tá um peito de frango que ele não tá tão... Duro? Durinho. Uhum. Tá? Aí tá pra passar. Dá pra comprar, tem aquele pronto, tem o peito de frango já cozido, desfiado, pronto, pra quem não quer, que é praticidade. Entendeu? Aí só põe o seu tempero particular, entendeu? Com todo o seu amor e todo o seu carinho pra temperar o seu frango. Como aqui a gente é raiz... A gente vai passar na mão. Deixa eu mexer esse negócio aqui, ó. Vai lá. Se não, aquela nessa... Deixa eu ajudar na receita. Hum, agora vai ficar muito gostoso. Hum, bacon é vida, né? Bacon e calabresa. Olha lá. Aquela mexida, deixa eu mostrar aqui pra vocês já irem ficando com gostinho de quero mais aqui, ó. Ó. Uhul. Tá vendo só, gente? Daqui a pouco eu viro aqui e já cai tudo esse bacon. Que é demais, gente. Tá olhando ali, ó. Tadinho do menino. Coitado, tudo é culpa da Demar. Não é, não. Não é, não. Mas se o senhor puder olhar... Não, mentira. Pode ir acompanhando o programa, Demarzinho. Tem que ir acompanhando. Essa água quente aqui vai usar também, minha amiga? Se precisar. Ah, tá. A gente vai deixar ali só pra... A gente vai deixar ali de sandbaio, se caso precise, que não fique tão grossa, né? O creme não fique tão grosso. Ah, entendi. Porque aqui eu tenho um pouquinho de caldo, né? Do frango, tá? Uhul. A gente pegou e desfiou. A gente vai deixar aqui. O que que serve aqui, Paty? O que que segue aqui? A gente vai deixar ele douradinho, tá? Tá. Dourou, ficou fritinho, bem assim, não torrado, mas bem douradinho. Uhul. A gente vai colocar... A cebola. A cebola. Hum. Tomate. Uhul. Daí põe o creme da mandioca batida. Tá. Ali. Coloca a água, se necessário. Certo. Uhul. Deixa dar uma leve fervida, daí você vai acertar o sal. Daí coloca os outros temperinhos que eu vou colocar aqui, mas a pessoa pode colocar o temperinho que ela quiser, sim. E o nosso frango? E o nosso frango vai só depois pra compor a... Ah, ele é o último. Ele é o último. Ah, e eu já imaginando, ela esqueceu do frango. Não, esqueceu o quê? O tamanho do frango aqui. Não, ele vai por último, então, pra compor ali no final com todos os sabores. Isso mesmo. Tá, entendi. Então agora a gente tem que esperar o quê? A gente tem que esperar o nosso bacon, a nossa calabresa, né? Sofrer ali os efeitos do fogo, entendeu? Não pode queimar, não pode passar, né? Não, não pode deixar. Tem que dourar. Dourar. Como que é dourar? Ele fica marronzinho. Dourado. Ué? Marronzinho. Como que é dourar? Como é que ele fica? Ele fica dourado? Não, fica marronzinho. Ok, fica marronzinho, fica gostoso, maravilhoso. Dá aquele gostinho de quero mais, né, querida? Oi, como dó. Eita, coisa boa. Então tá, então os próximos passos. Dourou lá, vem com a cebola que dá aquele sabor também, aquele cheirinho gostoso. Bota um tomatinho ali, entendeu, minha senhora? Colocou, depois você vem com o caldo. Se precisar, você já tem que ter uma água quente. Já bem esperta ali, igual que a linha, junto ali. Se ficar muito grosso, você coloca um pouquinho da água, dá aquela mexidinha boa e acerta sal, acerta tempero e tudo isso. Depois o nosso franguinho que tá desfiado aqui, que já está temperado com um tempero bem especial. Entende? É isso aí, né, Kelly? Isso mesmo. Fechou. Eu nem experimentei, eu já sei que tá gostoso. Você tá entendendo? É o seu amor. Ah, amargo isso, ó. Me conta, pra quem vão os beijos e abraços de hoje? Pra todos os meus colegas de faculdade que estão entrando em férias, uh-huh! Tá chegando férias, uh-huh! Mas já? Férias não é em julho? Não é julho, férias? Então, nós terminamos agora. Essa semana terminamos o semestre. Não, mas não é junho. Não, ainda tem junho, Kelly. Mas pra mim não. Pra mim não, pra mim, a minha festa já é agora. Gente, que louco já... Como tá acelerado esse negócio, né? Entende? Então, pra todos os colegas que estão entrando em férias. Pra todos os colegas de faculdade, futuros colegas de produção, pra minha mãe, pra todo o pessoal de casa que nos assiste, que nos acompanha. E pra você? Pra Dona Alice. Hum, inclusive vou levar um... Já vou levar a janta da Dona Alice hoje aqui na TV. Isso aí, ela vai amar a sacinha da tia Kelly. Tenho certeza que sim. Tem o Instagram, tem as redes sociais pra o pessoal te seguir? É, Facebook e Instagram, Kelly Cristina Tresca. Perfeito! Bora lá, bora lá. Você põe aqui, ó. Põe o quê? O temperinho verde, se você gosta. Ah, gosto. A gosto. Eu achei que era do enfeite. Não, é pra pôr que tem gente que não gosta. Não, e? Vai devagar, porque aquela tá bem? Vai devagar, entende, ó. Já conhece a apresentadora que tem? Vocês estão entendendo isso? Isso é conhecer a apresentadora que tem. Deixa eu puxar aqui um pouquinho então pra esfriar. Ó lá. Vem junto aqui, franguinho. Não quer vir? Vai vir sim. Mas quer, ó. Pensa o quê, né? Pensa o quê? Mas credo, ó. Câmera 3, diretor? Quer, Demar? Tirar o olho daqui? Não me queimei, Demarzinho. Vocês acreditam que na hora que eu falei que é, nananã, ele falou, vai que se queima. Olha isso! Não me queimei, Demar. Ainda vou pegar mais um pouco que é pra provar aqui. Porque não provou tudo. Porque eu não provei tudo ainda. E que tá uma delícia. Meu Deus, olha. Fazer assim, senão já... Eu sou suspeita, eu amo sopa. Kelly, minha linda, obrigada, viu? Obrigada. Mais uma vez. E até uma próxima, tá? Até. Sempre um prazer te receber aqui no nosso Vitrino Revista. Uma alegria também. E você sabe que o prazer é todo meu. A gente fica aqui... De estar nessa casa maravilhosa. A gente fica aqui antes nos bastidores conversando, né? E daí chega a ideia, a filha, e a gente conversa. É só soltar um chimarrão pra nós. Nossa! Passamos o resto do dia. Passamos o resto do dia. Que bom, é um ambiente assim que a gente gosta sempre. Bom, gente, muito obrigada pela companhia e pela audiência de todos vocês. Um beijo grande. Amanhã estamos de volta a partir das 2 horas da tarde. Fui? Fui nada. Vou terminar a minha sopa.